Olá! Como prometido no nosso último vídeo, cá estou eu no nosso projeto Todo tons de preto e cinza para os amantes do estilo industrial Eu quero mostrar em detalhes essa casa, toda em tons de cinza, tons escuros para os amantes desses tons Mas também com bastante conforto, muitas estratégias e muitas coisinhas escondidas Que vão trazer muito espaço para o dia a dia deles e muito conforto Esse é o Estúdio Alteia e eu sou a Catiely Kizaki Aqui logo na entrada nós já iniciamos pelo nosso hall de entrada que nós adoramos fazer Então sempre pensamos num espelho de corpo inteiro Um apoio para decoração, mas para também deixar escondidinhas chaves e contas E essa parte aqui, os cabides para largar casaco, bolsa e também o assento com o gavetão embaixo Para o pessoal chegar, poder trocar de calçado e já entrar em casa bem limpinho Algo que nós sempre pensamos quando fazemos um ambiente integrado como esse living É poder deixar prático perto do jantar o auxílio, seja o bar, seja a cristaleira Nós sempre deixamos para ficar mais prático e para otimizar o espaço da cozinha Nesse caso, nós fizemos uma adega bar toda em vidro, todos os perfis em preto E a parte interna, para trazer mais esse conforto, nós trouxemos um revestimento natural na parede do fundo E todo ele em tom de madeira, além de toda a iluminação indireta O próprio nicho das bebidas, nós trouxemos essa iluminação interna Que deixa ela indireta, mas que dá atenção para esse momento A gavetinha para auxiliar os abridores, os acessórios Nós temos a adega aclimatizada E aqui ainda a gente fez esse espaço um pouquinho mais prático Para colocar toda a parte do jantar, dos pratos Então assim fica prático, eles conseguem já servir aqui na mesa Otimizando o espaço e ficando super bonito Acaba sendo um móvel decorativo, mas extremamente funcional Algo que vocês vão ver bastante nesse projeto É a quantidade de formas que nós estamos utilizando Principalmente as arredondadas Principalmente os materiais também em tom de couro Ou em tom de madeira Que isso ajuda muito a manter o ambiente nesse clima mais escuro Mas trazendo conforto No caso do jantar, além da gente trazer a mesa um pouquinho mais clara Os estofados Nós trouxemos dois formatos diferentes Para o pendente da mesa, os triângulos entrelaçados E trouxemos também esse adorno de parede Que nós gostamos de chamar Que é uma serralheria com uma iluminação indireta Vem no tom de preto que eles amam São os formatos quadrados que eles adoram Porém traz essa leveza E também traz toda essa estética bonita e diferente Sai do tradicional daquele quadro da sala de jantar E aí eu vou mostrar para vocês algo que nós temos escondido aqui nesse jantar Porque ele fica logo ao lado da cozinha Então ele ficou super prático Mas também nós precisávamos otimizar espaço E principalmente O que é o ponto alto para otimizar espaço? É nós camuflarmos estruturas da casa Pilares, paredes, enfim Que acabam parecendo a casa menor Então a gente camufla Traz funcionalidade E traz muito mais espaço para o dia a dia deles E aí aonde que nós temos camuflado? Aqui atrás deste painel Que parece somente decorativo Que nós temos MDF, nós temos espelhos Nós temos acesso à lavanderia Acesso a um depósito E mais dispensa Isso foi uma ideia que eu tive Quando a gente esteve aqui visitando Porque bem nessa parte aqui que está revestido Bem neste início Nós temos um pilar Então ele é um pilar comprido Que ele ia ficar só Travando a nossa visão na sala Então a minha ideia foi trazer uma dispensa para eles mesmos Que camuflada Para que trouxesse bastante espaço E olha só a quantidade de espaço Que nós criamos Atrás dessas portas A parte de baixo Como regra Sempre gavetões Para ficar mais confortável Para a coluna Para o corpo Saúde Que a gente sempre fala Parte de cima Bastante prateleiras E a gente criou uma super dispensa Então eles põem os elétrons Eles põem comida Eles põem o que eles ficarem Mais à vontade E também Do lado de cá Nós temos uma porta Que dá acesso À lavanderia Então O que nós fizemos? Nós criamos um percurso Tiramos a porta De acesso à lavanderia Porque nós temos aqui E aqui nós acessamos a lavanderia Mas aí aqui atrás Essa é a profundidade Até aqui na frente De 60 centímetros Mais do que isso Para uma dispensa Fica extremamente desconfortável Para usar Só que nós tínhamos mais do que isso Nós tínhamos 75 de profundidade Então o que nós fizemos? Nós criamos também De uma forma camuflada Uma porta Onde toda a parte de trás Do armário Nós estamos utilizando Como uma dispensinha Um depósito para eles Essas coisas que a gente Utiliza mais na rua Escada Cadeira de praia Enfim E a gente também Otimiza o espaço E aí Nós acessamos a lavanderia Então aqui Nós temos o espaço necessário Para aquele uso do dia a dia Lava seca Tanque O armário Para vassouras Para baldes Para produtos A parte da iluminação Da bancada Que a gente sempre gosta De utilizar Para deixar mais prático Para o dia a dia E é isso Não precisamos de muito espaço Para deixar esse ambiente Super funcional E aí eu te pergunto Quem que imaginaria Que aqui atrás Nós teríamos tanta funcionalidade E eu vou colocar aqui Uma foto de como era antes De como a gente recebeu a casa Que ia ser algo Que ia trancar muito a visão E ia acabar não deixando A casa tão ampla Agora eu vou mostrar para vocês A cozinha Que foi o xodó dos clientes Quando eles nos pediram Porque eles gostam muito De receber em casa E também tinham medo De ficar muito apertado Como o espaço Aqui nós precisamos Dispor Cozinha Ilha Banqueta Sofá Circulação A nossa estratégia Foi utilizar De um formato Mais arredondado Tirando as quinas Tirando isso da visão Mas deixando Uma ilha bem ampla Que eles pudessem Cozinhar Compartilhar Aqui com os amigos Compartilhar Com o pessoal do jantar Conversar E também assistir uma TV Que eles adoram assistir Uma televisão Então Eles cozinham um pouco Isso foi um pedido deles Cátia A gente não cozinha muito Então não vamos colocar coifa Enfim Que geralmente o pessoal coloca A gente cozinha pouco Eles mais preparam Fazem preparações Ou então O bom churrasco aqui do sul Que todo mundo gosta Então nós não trouxemos Coifa para essa ilha Nós trouxemos o cooktop Trouxemos o forno de embutir Trouxemos a funcionalidade Das tomadas aqui Que a gente sempre gosta de colocar E também bastante espaço Para sentar Então aqui nós começamos Com a parrija Que é algo que a gente tem usado Bastante aqui no sul Substituir as churrasqueiras Por parrija Que é basicamente Essa lateral aberta E aí nós temos aqui A bancada Onde tem lava-louça Lixeira dupla embutida Que nós sempre gostamos De colocar também E aqui algo Que nós adoramos No escritório O rebaixo italiano O que é o rebaixo italiano Cátia? É aquela área molhada Da cuba Porém reparem Que ele é feito Um acabamento Na pedra Com uma lixa Ou seja Não tem pedra colada Em pedra Então não existe Nenhuma possibilidade De ter vazamento Nessa junção Porque ela é feita Na própria pedra Nós temos então A nossa LED de bancada Que a gente sempre gosta De colocar Micro-ondas então Em nicho Que foi o pedido deles E toda a parte de cima A gente ainda aproveita Com basculantes Mais profundas Para guardar As coisas que não se usa Tanto no dia a dia Mas que a gente precisa Ter em casa E aqui finalizamos então Com a geladeira E aí Para vocês verem Como está integrado Já começamos de novo Com a parte do jantar E agora quero mostrar Para vocês A sala de estar Então de novo Muita integração Muita recepção Bastante conforto E também conexão Com a natureza Então trouxemos Toda essa área Voltada também Para que a gente tenha A visão no dia a dia Da natureza A parte de sofá E painel Qual era o pedido? Kátia Um sofá super confortável A gente adora Um Netflix Assistir uma TV Né Mas também O pedido especial O cantinho do café Principalmente aqui Com a parte Do chazinho Nossa cliente É uma amante de chá Minha parcerona Que eu também amo chá Então ela fez Todo esse cantinho Esperando o café E o chazinho Temos os armários Para armazenamento Mas a gente faz Essa composição De nicho e iluminação A parte da TV Lareira Ainda não foi instalada Mas aqui nós vamos ter Uma lareira A gás Então já temos Uma árvore E nós finalizamos Com esse painelzinho Que tem o movimento Entre espelho LED O preto O MDF Para trazer de novo Essa conexão Com as cores escuras Que eles adoram Agora eu quero mostrar Para vocês O nosso famoso Lavabo porta joia Mas nesse caso aqui A porta joia Em tons escuros Então vamos lá Para o nosso banheiro Todo escuro Qual foi a nossa estratégia Nesse lavabo? Nós trouxemos papel de parede Em todas as paredes Papel de parede Que traz esse conforto Apesar dele ser escuro Ter bastante tons De douradinho Para trazer essa leveza Ele é um linho Então ele traz Muito conforto Para esse ambiente Também mantivemos Os tons escuros Nos metais Também na marcenaria Mas aí nós trazemos A LED indireta O espelho Em formato meia lua Aqui nós temos A cuba redonda Em tom de verde Que senta super bem Com esse tom escuro E aqui a gente ainda Quis deixar esse espacinho Mais decorativo Para botar uma planta Como eles adoram Essa questão de decoração E como todo mundo Sempre precisa também No lavabo Um espelho de corpo inteiro Para dar aquela olhadinha No visual Quando chega Ou quando sai Nós trouxemos Muito conforto Nós trouxemos Muita personalidade Para esse lavabo Era um desejo Que ele fosse Bem escuro Mas que ele fosse Super confortável Agora vamos lá Que eu vou mostrar A suíte para vocês Que também nós criamos Um mini closet Que amamos Atendemos super bem A necessidade De nossos clientes E o melhor Em tons muito escuros Então nós temos A suíte master Do casal Que o banheiro Tem uma luminária Que nós utilizamos Que os apaixonados Por plantas Vão amar Então No finalzinho Do quarto Eu mostro ele Esse é a suíte Tá Então nós fizemos Um painel Para TV E neste painel Como nós queríamos Utilizar cores Muito escuras Nós trouxemos Um movimento Através do ripado Nessa parte Do MDF E também Dessa curva No painel Com iluminação indireta Isso traz Mais aconchego Para o ambiente E também Na parte da cabeceira Não quis mexer Nas coisinhas deles Mas nós temos Também a cabeceira Em formato mais Arredondado Com iluminação indireta E que traz Muita personalidade Para esse ambiente Além de Claro As mesas de cabeceira Que apesar de ter Essa estética Mais quadrada Olhando Ela tem As bordas Arredondadinhas E isso traz Também mais Movimento Para o ambiente Atrás da porta Então nós temos O espelho De corpo inteiro E aqui Escondidinho Atrás dessa porta De correr Nós temos O closet Como que nós pensamos Era um espaço Que iria vir Um roupeiro de canto Mas por que não Fazer um mini closet Com bastante espaço Acessando Por uma porta De correr Fica bem mais confortável Então nós utilizamos Na parte mais profunda Gavetas e prateleiras Nós utilizamos Toda na parte Do fundo O cabideiro Então atende os dois E aqui Para finalizar Toda a parte De sapatos E aí Para os amantes De plantinhas Olhem só Esse pendente Que nós utilizamos No banheiro Já foi essa ideia O banheiro Ele tem tons Mais claros Mas todos os metais Em tom preto Que é o que eles Mais amam Então o que nós Fizemos aqui Começando pelo Box Nós já recebemos A casa Pronta com porcelanato Então nós não Podíamos mais Embutir o nicho Então nós criamos Aquela prateleira Que ela faz toda A extensão Não cria crina Dentro do box E também tem Bastante espaço De armazenamento O box Até o teto Que só podemos usar Porque temos a janela Dentro do box E também evita Que venha muito vapor Para cá A parte dos toalheiros Para a toalha de banho E aqui A parte do balcão Que ficou super espaçosa Olha só Nós utilizamos uma cuba Olha o tamanho Dessa cuba É uma cuba Da Pingo Que nós adoramos Utilizar Metais pretos A pedra então Branca E toda a parte Aqui de baixo Reparem que Está camuflado Nós temos aqui Quatro gavetões E duas portinhas E tudo está camuflado No ripado Que assim a gente Deixa o ambiente Mais clean E para finalizar Com chave de ouro Olhem este aéreo Um aéreo Que traz leveza também Porque ele vem do teto Com uma iluminação indireta Com as bordas arredondadas Mas olha só Todo espaço De armazenamento Dentro Dos dois lados Dos dois espelhos Então a gente tem Muito, muito, muito Espaço nesse banheiro Ele é super amplo Super gostoso De utilizar Aí me diz Tu que é amante Dos tons escuros E cinzas Essa casa Ficou toda nesses tons Mas ficou super confortável Me conta se tu também não gosta Não deixa de seguir a gente Lá no Instagram Nós sempre postamos Inclusive dessa casa aqui Os antes e depois Os processos Vídeos com valores De investimento O pessoal pergunta bastante Isso aqui pra nós Não deixa de se inscrever No canal Ativar o sininho Curtir Compartilha aí com os amigos Que estão construindo Porque nós sempre Gravamos vídeos Dos nossos tours E também no Instagram Nós sempre postamos Várias etapas Muito diferentes Do que a gente traz Aqui no YouTube Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau